o sb 3.0 vou tá mostrando aqui a configuração para vocês então vamos lá começar o vídeo primeiramente vou colocar aqui um dvd vou tirar a fonte testar na bateria lembrando que a bateria não tem como dar garantia nem tempo de autonomia uma vez produto é usado e é vendido com a bateria funcionando então dê uma olhadinha no vídeo vamos lá começar então o dvd já apareceu então opa cliquei errado como aqui aqui a gente tem o windows 10 pro o processador é o intel core i5 3230 m terceira geração 2.60 com turbo boss 4gb de memória ddr3 sistema 64 bits e ele tem um ssd de 128gb mais gravador de dvd você sabia que o ssd o que veio para substituir o hd de disco é isso mesmo você tem ideia o que ele é capaz de fazer no seu computador se você quiser descobrir é só continuar assistindo o vídeo do vídeo caso já conheça avance uns 30 segundos no vídeo bom pessoal vamos lá para mais um vídeo de inicialização o aparelho para vocês verem e entenderem o que que um ssd faz na máquina tá ali ó começou a carregar o windows eu acionei o cronômetro de olho no cronômetro de olho ali na tela então vamos lá olhando 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 pronto já inicializou e já tá pronto para poder usar vejam isso isso ssd ele faz na inicialização agora dá para imaginar usando ele bem pessoal vamos lá continuar todos os drives estão instalados o gerenciador tudo funcionando normal além do idioma português tem mais três idiomas que temos instalados instalado para troca imediata espanhol inglês e japonês aqui é um resumo dos hardwis da máquina e tem câmera embutida e microfone tudo funcionando normal e vamos dar uma olhadinha aqui a bateria dele também funcionando normal tem wi-fi e agora vamos testar a uma olhadinha no visual do aparelho a parte interna dele também conservada né então eu vou mostrar uma olhadinha por isso que eu sempre peço para o cliente dá uma olhadinha no vídeo aqui eu consigo mostrar em todos os detalhes diferentemente da foto tem algumas marcas de uso depende o ângulo que vem aqui não é nada que afeta o desempenho do aparelho agora vamos ver a parte externa dele tá aqui é na foto tá lá mas vamos dar uma geral no vídeo aqui ó mostrando em todos os detalhes tem marquinha de uso mesmo e agora vamos ver o que que ele tem aqui a gente tem entrada da fonte usb 2.0 gravador de dvd usb ou fone de ouvido leitor de cartão de memória usb 3.0 hdmi rede e vga tá aqui a descrição do do aparelho eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo se você gostou do aparelho entre em contato estiver procurando outros notebooks tem uma olhadinha aí no meu canal aproveita se inscreva no canal assim você não perde nenhum produto que esteja publicando acompanha em tempo real é notificado toda vez que eu fizer novas aplicações e claro participa das promoções como essa daqui ó sabia que só que você ganha um hd portátil de 500gb na compra do aparelho é isso mesmo é bem fácil é só mandar um print confirmando que tá escrito aí no meu canal do youtube pronto você já ganha ele no ato da compra tiver dúvida eu tô deixando o link da promoção aí na descrição de uma olhadinha no vídeo claro não esqueça de enviar o print se não esqueça de enviar o hd então é isso pessoal obrigado por enquanto uma boa noite com deus e até mais